Os integrantes da Comissão Mixta de Controle das Atividades de Inteligência se reúnem às 9 horas. A função dos deputados e senadores da comissão é fiscalizar ações dos organismos públicos responsáveis pelas atividades de inteligência no país, como a ABIN. Desculpe. A comissão foi instalada no último dia 9 e é presidida pelo senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais. Na primeira reunião, os parlamentares decidiram investigar o caso de um dossiê que teria sido produzido contra o candidato do PSDB à presidência, José Serra.